Olá, 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 olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Internet 2750 Ok Tá, tudo bem O que é que a gente vai fazer agora Alteration 100 Conjuration 86 Dá pra chegar em 100 Conjuration, dá Dá pra botar mystical bind, dá também O que é o Magnus Eu vou explicar para você Os misterios dos Reis Por que você? Esse cara é estranho Eu vou explicar para você Os misterios dos Reis 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 Os nicki Os pirandeses Quando nunca acondizes Os misterios dos Reis Os no Mas Os Os Mh-hm. 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 Chegar até 90. Mh-hm. 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 Mh. Mh-hm. Mh-mh. Hum-hum, bom. 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 Hum-hum, 66%. Hum-hum, agora tem que ser de mim, né? Hum-hum, bom. 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 Temos quantos pontos? Um ponto só, velho Coisa Que bom F journalism Essa foi Lá o 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 mhm o 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